Chegando na cidade de Rebouças, aonde o vento da sorte soprou a favor da cidade querida, estou aqui na casa do seu Renato Ferraz Fari da Dona Helena, que são moradores aqui da cidade, faturaram o terceiro prêmio no valor de 5 mil reais e eu tô aqui na casa dele sentadinho, já vamos tomar um chimarrão também, que o pessoal acha chimarrão aqui. Seu Renato, o senhor tá feliz na vida, seu Renato? Olha só, ele faturou 5 mil reais e a Dona Helena tava me contando aqui, sua esposa, seu Renato tá com alguns probleminhas de saúde e tal, tá enfrentando e esses 5 mil reais vai ajudar bastante. Vem o cheque de 5 mil reais, vamos puxar ele aqui, tá aqui o checão, Dona Helena, vou pedir ajuda da senhora pra senhora segurar aqui, ó, seu Renato, vamos colocar bem aqui no meio, ó, ó pessoal, 5 mil reais que a família tá recebendo, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença esses 5 mil reais pra ajudar a família, né Dona Helena? Com certeza, vai fazer sim. E o só que é legal? Eles acreditaram, foi uma surpresa da família com a filha vendedora e faturou 5 mil reais, seu Renato tá feliz da vida aqui, Dona Helena tá feliz, toda a família feliz. Eles acreditaram, ajudaram a Pai Brasil e faturaram 5 mil reais, o prêmio, o terceiro prêmio, dentre os prêmios principais da Hipersorte. E agora, vamos conferir quais são os prêmios do sorteio da próxima semana. Comprando o Hipersorte e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a Pai Brasil. Realização, capemisa, capitalização. E agora, vamos conferir quais são os prêmios do sorteio da hipersorte e cedendo do sorteio.